Eu vou dizer a você, eu tenho medo daquelas carretas atrás de eu mais do que do campo Eu quero ver o satanás atrás de eu, não quero ver uma carreta daquela colada Aquelas peças que quando pega uma banguela, sai com a boca do rato Eu vou dizer a você, eu tenho medo daquelas carretas